Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Paraná, 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 Paraná. Paraná, Paraná. Paraná, 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 Paraná. Paraná, 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 Paraná Em contanjo Em contanjo Em contanjo Amém Em contanjo Amém Eặm relations Em contanjo Amém Amém! Papi é vaza com ele bem na passagem! Amém Está vendo? Amém Aleluia Do meu ao dia Achei Os caras são mais fortes, mas o que isso vai ter? Claro, eu me disse pra não sair bem. Vem lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.